A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falam os índios de deuses que descem do espaço no coração do Brasil Redescobrindo as Américas vinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes pra termos direito ao depois Fim do milênio, resgate da vida das carras do mar O futuro é tão verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos, nossos filhos verão A terra é tão verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos, nossos filhos verão A CIDADE NO BRASIL